Com o morador da região, fizemos uma rota parecida com a que Lázaro supostamente tem feito. Para quem não tem domínio em andar por aqui, é preciso facão para abrir caminho. O chacareiro, que prefere não se identificar, disse que fica mais aliviado com a notícia de que Lázaro está se afastando, mas mesmo assim tem muito medo. A gente confia na polícia e tudo, mas a gente não sabe a reação do psicopata lá, o que ele vai fazer e tudo. A dificuldade para encontrar Lázaro, de acordo com a polícia, está na geografia da região. Por aqui, existem grotas, espécies de cavernas, mas principalmente grotas, que são aberturas feitas no solo, pela água, geralmente perto de rios. E aqui, neste local, nós temos um exemplo disso, uma grota enorme. Embaixo do barranco, existe uma abertura, ou seja, quem passa por aqui não consegue enxergar se alguém estiver escondido lá embaixo. Foi mais um dia seguindo o rastro do criminoso. Policiais da cavalaria encontraram uma fogueira apagada e pegadas perto de um rio. Esse cara passou aqui, hein? Passou. A fogueira acabou de ser apagada, tá molhada. Equipes foram em propriedades que continuam sendo invadidas. Na deste homem, Lázaro teria quebrado tudo e levado comida. Quebrou lá tudo. Não sabe se é ele, mas quebrou a porta, levou o que mais? Pelo jeito, só um queijo. Na madrugada, outra possível invasão. Uma garrafa de leite, pegou uma garrafa de leite e um pacotinho de linguiça, né? Dá. Aí, pegou? Pegou. Aonde estava? No frizz, né? Nesse frizz aqui. Nesse frizz aqui. Houve ainda a tentativa de arrombamento da janela desta casa. Uma equipe de policiais foi ao local, mas não encontrou mais vestígios do fugitivo. A movimentação de viaturas foi grande nas estradas e já em Águas Lindas. Foi visto por aqui ou não? Foi. Foi visto por aqui? É, tá rotando aí. No outro ponto, casas foram cercadas com viaturas. Depois, tiveram mais buscas às margens de uma mini represa. O espaço aéreo da região entre girassóis e Águas Lindas foi fechado. Só aeronaves e drones das forças de segurança puderam sobrevoar. Helicópteros fizeram buscas. Lázaro continua solto. Com a repercussão do caso, diversos perfis falsos do criminoso foram criados em redes sociais. Um crime, segundo essa delegada. Essa ação, ela deve ser combatida, deve ser repreendida pela polícia civil, para que essas práticas criminosas não tenham uma conotação de exaltar a imagem e os crimes tão bárbaros praticados por este criminoso.